Tô curioso pra essa evolução do Everaldo, eu sinto que o Rogério conta muito, independente se de 9, se saindo um pouco mais da área de segundo atacante, no jogo contra o Barcelona, o cruzamento do gol é dele, pro gol de Everton Ribeiro, e ele tava aberto, ele que faz o cruzamento aberto. Então assim, eu acho que ele pode começar a entender e que comece a render. Eu sinto que vai causar estranheza, como causou na última partida contra o Barcelona, que eu vi muita gente falando, Everaldo tá aberto, tá jogando de ponta e tal. Eu vi alguns comentários do tipo, não era bem um ponta, né? E aí talvez o Stupian chegue, se realmente chegar, se realmente for confirmado, pra ser essa peça quando preciso de um centroavante, brigando ali com o Everaldo, mas tô curioso também pro Stupian, porque segundo algumas pessoas que acompanham o jogador, a gente de novo não acompanha, para ser um cara mais paradão, mais de definição, ser um cara mais de força física, de trombar com zagueiros, ser aquele cara de decidir no último toque, não, esse cara móvel que participa do jogo, ajuda na criação, nada do tipo. Curioso pra esse movimento, curioso pra essa contratação do Stupian e pra sequência do Bayern na temporada.